Fala pessoal, tudo certo? Eu sou o Gabriel E eu sou a Shirley No vídeo de hoje nós vamos jogar um jogo novo chamado House Flipper Nada melhor do que o próprio jogo explicar pra gente como é esse jogo Então, galera Tá escrito aqui, ó Então você está começando o seu próprio negócio? Parece que esse aqui somos nós Nós somos o Roberto? Não, o Roberto vai ajudar, ó Ótimo, nossa cooperação estava indo bem Agora quero ajudá-lo, pois já tenho mais experiência Ainda temos algumas questões antes de você seguir o seu próprio caminho Ou seja, o Roberto vai nos auxiliar Nos auxiliar Ô gente, é o Roberto Não sei A gente vai jogar e descobrir aqui junto com vocês Mas antes a gente vai fazer o desafio do like No desafio do like de hoje eu vou contar até 8,5 E você tem que deixar o seu like antes de chegar no 8,5 Por que 8,5? Porque é diferente, né, Xê? Valendo! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,5 Acabou Você viu que o 8 teve um tempo diferente Eu vi, eu gostei Gabi, você conseguiu deixar o seu like? Em qual dos tempos você deixou? Escreve nos comentários pra gente saber Vamos continuar aqui Toque para continuar Nem fome suja Que é continuar o que, gente? Então, ah, tá Olhar em volta Então nós somos donos de uma empresa de reforma, entendeu? De reforma, sim E... Deu um passeio pela casa Pesquisa os objetos da missão Objetivos Temos que fazer algumas tarefas Jogar o lixo fora do banheiro Da cozinha Lavar as janelas da cozinha E colocar os índices destacados no quarto Deixa com a gente Vamos fazer isso, Xê? Vamos jogar o lixo fora, Xê Como que eu abro, Gabi? Você precisa descobrir onde é o banheiro, Xê Ele não disse que ia ajudar, gente? Pra abrir a porta Pra andar, Xê Você não sabe andar É só empurrar com a cabeça? Mas você não tá abrindo É porque não tem o que fazer aí, amor Você falou que era o banheiro? Eu não falei isso Ah, eu vou abrir aqui Toque para abrir Não abre Toca onde ele tá falando pra tocar Onde? No meio aqui, ó Gente, é muito tão noob O que eu vou fazer aqui? É o banheiro Te parece o banheiro? Nossa, que balança Não parece o banheiro Ah, eu vou sair Procure o banheiro, Xê Vou procurar o banheiro Acho que é o mesmo lugar Esse aqui que eu já entro Ah, não Aqui é o lixo, ó Esse é o lixo Aqui o lixo Tocou nele E jogou fora Jogou onde? A gente comeu o lixo? Tudo bem, né, Gabi? Esse daqui é o da cozinha Então, mas... Ah, eu vou pegar esse lixo aqui também Isso aqui é lixo? Tá Olha lá Vamos arrumar esse interior, né, Xê? Agora eu vou sair daqui, Gabi Já? Você já arrumou? Já Aí deve ser o banheiro Achou? Então Jogue o lixo do banheiro O lixo do banheiro Ele fala, ó Aqui só tinha um, ó Um de um Lá tinha dois, entendeu? Não Vamos então agora fazer o que ele falou Lavar as janelas da cozinha, Xê Porque essa casa está muito suja Nós, como profissionais de interiores Vamos organizar tudo Olha Olha que suja Nossa, tá suja Limpeza de janelas? Não tem nada mais fácil Deslize o dedo pela tela Até que o vidro fique limpo Seu Roberto está por aqui Por que ele não está ajudando, né? Ele está ensinando a gente, Gabi Ensinando? Ele já sabe o ofício Olha que embaçado que continua Ah, você passa o dedo e vai limpando Sim, aqui, ó Você é muito boa para limpar a janela, hein? Ficou bom Ficou bom Mas continua não vendo lá fora Por que você não limpa a janela de casa? Da vida real Porque é só passar o dedo? Eu vou limpar, então Se fosse fácil assim, né? Algumas missões dirão respeito apenas aos itens selecionados pelo cliente Quando você estiver na sala certa, descobrirá rapidamente que precisa ser feito Os itens são destacados com a cor laranja Eu vou fazer o que está falando ali embaixo, ó O que? Oxi, eu não fiz nada? Quando você levanta o item, os botões de navegação aparecem E também podemos comprar mais daquele objeto, ó Certo Comprar mais ou alinhar a grade A gente pode alterar as coisas É, tá vendo? Por exemplo, ah, não gostei disso aqui, ó Eu posso virar Legal Não fica mais bonito assim, tia? Esse palito tem que ficar para trás Para trás? Lógico Aí, pronto Ficou bom Nossa, tia, gente A gente vai poder deixar o ambiente perfeito Do jeito que a gente quiser Onde você vai, Gab? Eu vou no quarto, ó Colocar os itens destacados Ah, tá Deve ser aí o quarto Deixa eu descobrir onde é Não, aqui é o banheiro Deve ser aí o quarto Aqui Aí que estava uma bagunça, Gab Que itens destacados? Nossa, mano Quem passou por aqui? Eu acho que é... Aí, ó Destacado Destacou, ficou laranja Ficou laranja Beleza, então a gente clica E aí a gente pode arrumar Passou um furacão aí, né, Gab? Olha só o que aconteceu aqui, gente Vamos colocar aqui, Xi Boa, boa Que é o lugar certo Vamos alinhar E toca Ó, vamos arrumar também esse abajur, Xi Onde a gente coloca? Aqui desse lado? Aqui na... Isso, no cantinho ali, ó Isso aí Certo E esse treco aí, ó Esse negócio aqui, ó Isso aqui tá arrumado, Xi Você acha? Você não achou arrumado? Não sei, gente Opa! Olha o quadro O quadro O quadro tá torto, Xi Precisamos... Alinhar Alinhar Muito bem Ótimo Perfeito O que você acha, minha querida, Xi Perfeito Só isso? Ah! É, gente, vai completando missõezinhas, ó Erguer uma cadeira, um abajur E arrumar um quadro Alguém tem que fazer, Xi É verdade Isso aí Isso diz tudo Esse alguém Somos nós E nós recebemos mil dinheirinhas pra fazer isso Muito bem Ganhamos um esfregão O esfregão, ele permite limpar vários tipos de sujeiras e remover as terras de aranha Então... Olha o nosso esfregão aí O que que eu faço? Toque... Não, mas... Não, 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 Xi Não Como que eu esfreio? Lê ali, lê ali Toque para lavar O que você faz? Agora aqui Ele mesmo tá fazendo, ó Eu só toco, Gabi? Sim, aí ele vai e começa ali embaixo Como que eu rodo? Ali, ó Acho muito ruim, controlando, me dá uma gastura Onde mais tá sujo? Opa! O que 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 é? Nossa, molhado Eu passo na sujeira, passo no chão, na outra sujeira Ah, já limpei a sujeira Agora substitua os itens destacados Onde que tem item destacado? Procura os itens destacados Vai rodando assim com a tela Até eu achar o item destacado Não tem nada destacado aqui, não Corredor, Xi É no corredor Você tá no corredor? Pra mim, isso é o corredor Não tem nada destacado Não tem que ficar laranja pra estar destacado? Aham Vai, Xi, vai passando Não destacou, você já vai pro próximo Vou? Aqui Dá licença, você é muito ler Ah, e se não fosse eu, o que ia ser dessa casa? Gabi, o que que você... Como assim? Destaca, você tá... Vamos procurar... Ai, a porta tá laranja Porta destacada Isso Corredor Substitua por portas interiores clássicos Isso Vamos clicar aqui na porta Portas interiores clássicos Ah, mas a gente só tem mil dinheirinho e já vai gastar... Ah, não, a gente tem seis mil É, a gente tem seis mil dinheirinhos Vamos comprar essa primeira, de 800? Eu gosto dessa branca Hum, você acha que vale a pena? Acho que vale Então, vamos gastar... Deseja substituir? Sim Ela continuou brilhando, laranja Portas interiores, cara Ah, porque é por item clássico Você não falou por item clássico? Você fez eu comprar a porta errada, amor Eu fiz você comprar a porta mais bonita Ah, a clássica é a primeira Tudo bem, Gabriel? Não tá tudo bem, Chih? Guarda que uma hora a gente vai usá-la Pode ter certeza A gente gastou dinheiro à toa Goste mais Agora sim, Gabi Eu não quero Eu não quero trabalhar com você, Chih Obrigada Quero trabalhar sozinho Somos uma boa equipe O que é pra fazer com esse estregão? Banheiro Vamos limpar a sujeira Então a gente procura onde está o banheiro Está aqui? Está aqui Olha só que sujeira, Chih Alguém tomou banho, saiu e deixou essa sujeira Provavelmente foi você Que você tem esse costume A gente não mora aqui Ah, não? A gente foi contratado pra arrumar esse lugar Mas deve ter sido você Vai, limpa Preventa que você pegou a água do chão lá E agora esfrega o vidro Aqui suja de terra o espelho Gabi, se ficar muito tempo parado Olha lá a parede Nossa Ainda bem que o nosso esfregão mágico consegue retirar Ali tem mais, ó A gente esfrega, esfrega, esfrega Bom Beleza Opa, parabéns Desbloqueamos o novo nível, Chih Esse aqui agora é o nível 2 de experiência Muito bem Montar aquecedor suspenso Não precisa ficar clicando Cadê o aquecedor? Esse? Opa, olha aí, Chih Fácil, fácil Você consegue? O que eu vou fazer? Não, 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 não Deixa aí o aquecedor, tá bom? Tá Ó, o que que tá? Lê, 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 lê Ela não lê? Ah, peraí Chih, lê ali, ó Aqui, aqui Não, lê ali pra gente Deixa comigo Eu vou fazer aqui 250 reais É isso? O cliente não tá satisfeito? Amor, tá explicando no jogo o que que tá ali, ó É só você ler Tá bom Eu preciso de um aquecedor Aquecedor suspenso curto Aquecedor suspenso longo Vou comprar um longo Não, vou comprar um curto Que o banheiro é pequeno Diz que aquece bem Ixi, me parece que não tá encaixando Com montagem não é difícil Tudo que você precisa fazer É colocar os elementos em seus lugares E apertá-los quando necessário Lugares que requerem sua atenção São destacados Isso, ótimo em montar aquecedor É isso, Chih? É isso Aperta o parafuso Aperta mais ali a engrenagem Tcharam! Viu, Gabriel? O aquecedor está instalado Não precisava de tanta coisa Agora eu vou passá-la de estar Pra limpar a sujeira Isso aí, Chih Deve ser essa, né? Limpe a sujeira Não, aqui é cozinha Ah, mas eu vou limpar Aqui tá sujo Você vai limpar com esfregão Em cima da mesa? É a única coisa que eu tenho Não foi o mesmo Que você esfregou o chão do banheiro? Foi Aqui tem aquecedor já Aqui, ó Vou limpar aqui Isso, limpa Parece eu limpando a casa mesmo A mesma água Que a gente pegou ali Da privada do banheiro A gente aproveita E esfrega a parede da cozinha Local onde comemos Exatamente É E é pra, né, Gabi? Já terminei? Ótimo, Chih Limpar a sujeira do quarto Bora pro quarto Eu pensei que a gente Ia fazer reforma Não faxina Chih, todo mundo Começa de algum lugar Encontre sujeiras E limpe, Chih Ah, aqui Aqui tá um pouco sujo Eu diria E aqui tá um pouco estragado, Gabi Isso aí não vai ser com esfregão? Não vai Isso aí é só com reforma, Chih Uma espátula Só isso? Não, ele tá falando ainda Então deve ter algum lugar sujo Que você, com seus olhinhos Não está enxergando Porque você faz o seu trabalho De qualquer jeito Você entra na casa Nem olha direito E já tá indo embora Não contratem a Shirley Pra limpar a casa de vocês Até porque eu não iria Ele falou limpar a sujeira É um de dois Deixa eu ver Ai, ai, ai Ai, ai Ai, ai Quase derrubou o microfone Eu sou bom de encontrar sujeira, Chih Vamos ver, vamos ver Ali Tá vendo? Muito bem, Gabi A Chih é muito limitada Não Procure as rachaduras e buracos nas paredes Já encontrei, Roberto Quando estiver perto deles Use o atalho gesso Do lado direito da tela Pra comprar um balde de gesso Ok Vamos ver onde a gente coloca o balde Aí é conveniente Em cima da cama O que você acha? Não, não é conveniente Vamos por aqui E agora Pegar um pouco de gesso E passar na parede Passar na parede Ai, Chih Ó, o nosso trabalho começando a evoluir Ih, digo mais, hein O nosso dinheiro começando a aumentar E Gabi, tem muito mais coisas aqui pra gente fazer, certo? Deve ter várias reformas, várias trocas Ah, a gente vai poder pintar a parede Isso, só se o pessoal aí quiser Não Pinta só uma vez Se eles quiserem que a gente continue, Gabi, a gente continua Eu vou pintar a parede Vou tirar Chih Não Chih E aí, pessoal Gostou desse vídeo? Quer que a gente continue jogando esse jogo aqui no canal? Então escreve nos comentários Se inscreve também no canal se você não é inscrito Pra não perder nenhum vídeo aqui, beleza? A gente se vê no próximo vídeo Tchau